Olá colegas do Brasil, muito feliz, contente, vou falar em português para levar o que está acontecendo nessa minha troca de cultura de ortodontia com meus colegas da Sociedade Boliviana de Ortodoncia de Cochabamba. O primeiro Cochabamba foi uma grata surpresa, uma cidade muito tranquila, bonita, com pessoal muito receptivo e culinária de primeira. Estou com o Dr. Flores, presidente da Sociedade Boliviana de Ortodoncia de Cochabamba, e o Dr. Franz Corduretti, vice-presidente. E gostaria de fazer algumas perguntas para ter esse intercâmbio da ortodoncia com esses meus colegas. Dr. Flores, você é o presidente. Como está sendo a sua presidência, a sua gestão e os projetos da sua sociedade? Bomíssima. Bem, muito obrigado, Dr. Para nós, primeiramente, é uma alegria, é um honra ter você com nós, e que a Sociedade Boliviana de Ortodoncia de Cochabamba fez tudo o possível para ter você aqui com nós, e todos os colegas, os membros da nossa sociedade, estão fascinados, estão muito contentos por seus ensinamentos e tênero presente. Bom, para nossos queridos amigos brasileiros, eu sou o Dr. Celia Flores Céspedes, sou presidente da Sociedade Boliviana de Ortodoncia de Cochabamba. Este é meu segundo ano como presidente. E contarles um pouco da sociedade que presido. A Sociedade Boliviana de Ortodoncia, cabe recalcar que é uma das primeiras sociedades que conta com todos os espaldos jurídicos, personalidade jurídica, está acreditada por Alaro, é membro da World Federation. E, pois, a corto prazo temos um curso internacional que estamos realizando o 6 e 7 de março do presente ano, com disertantes internacionais. Também temos um palestrante brasileiro, colegas suyos. E este ano tendremos um mega congresso, que é o Congresso Internacional, que tendremos nas fechas 5, 6 e 7 de noviembre do presente ano. A Sociedade Boliviana de Ortodoncia, Cochabamba, atualmente conta com 27 socios. E, pois, sempre motivando os colegas ortodoncistas a que pertenezca a nossa sociedade científica, que se encarga do crescimento e engrandecimento profissional de cada um de nós. Eu tive uma grata surpresa da organização e a receptividade do evento. São 25 ou 26 ortodontistas que eu estou ditando a classe por 3 dias. Doutor Corduretti, quais são os benefícios que um ortodoncista tem ingressar na Sociedade Boliviana de Ortodoncia de Cochabamba? Bom, primeiramente, sou o Dr. Franz Conduretti, atualmente ocupando a segunda cartera da Sociedade de Ortodoncia de Cochabamba. E a sua pergunta, Dr., ante todo, primeiro agradecerle por sua visita, por compartilhar seus conhecimentos, sin egoísmo. E, bom, a pergunta que você me fazia, Dr., o benefício mais grande de ser socio é, um, ter o respaldo da Sociedade de Ortodoncia, segundo, gostar de eventos científicos que se realizan cada ano, em dois, três ou quatro vezes ao ano, alguns deles cerrados, como no caso de agora, onde, pois, intercambiamos conhecimentos, compartilhamos conhecimentos, e, sobre todo, nos enriquecemos de novos conhecimentos, novas técnicas, novos métodos para nós poder aplicá-los na prática clínica. Claro, claro, muito bom. Agora, uma pergunta. Os brasileiros sempre têm curiosidade de saber como são e como manejam seus pacientes em Bolívia. Eu sei que em Bolívia tem casos mais severos que nós, os brasileiros, porque eu acho que são mais biprotrusos, tem mais apiñamentos e mais classe D3. É certo, Dr., é isso? Sim, sim, em nosso meio, temos, pelo biotipo facial de nossa população, temos bastante pacientes com tendência classe D3, também classe D1 com apiñamentos severos, biprotrusos, e também uma população de classe D2. Atualmente, os pacientes mais severos, os estamos tratando quirúrgicamente, porque, gracias a professores como você, por exemplo, Dr., é que nossos colegas se vão formando, vão crescendo profissionalmente, e as técnicas também que nos traem do exterior para poder afrontar esses casos complicados, como ser casos quirúrgicos. Também estamos realizando corticotomias, porque antiguamente mais enfocávamos os tratamentos a camuflajes, mas agora estamos atacando o problema de raiz para solucionar os problemas mais propriamente e não camuflarlos. É por isso que, por hoje, o ortodossista boliviano não trabalha só, tem um equipe de trabalho, onde estão involucradas muitas vezes a parte estética, periodontista, cirujano, e casos muito complexos, se trata desde a parte quirúrgica, e os casos já moderados a leve, se tratam com diferentes filosofias, e os ortodossistas bolivianos estão começando a manejá-los. Sim, sim. Queria agradecer aos doutores pela invitação. Muito feliz e feliz em estar em Cochabamba, Bolívia. Parabenizar toda a organização e grata surpresa por ter profissionais diferenciados. É um grupo seleto e avançado. Parabéns pela sociedade de vocês e que cresça. Brasileiros, eu vou me formar nessa sociedade, vou ingressar e vou divulgar a sociedade no Brasil, porque é uma sociedade séria para trazer bem a ortodossistas e pacientes da região de Cochabamba e conhecimento para nós profissionais. Ok? Obrigado, doutores, pelo convite. Obrigado pela entrevista. Vai ser publicado com toda honra no Brasil. Obrigado. Muito obrigada, professor. Obrigado, professor.